Após o lançamento do capítulo 1043 de One Piece, várias curiosidades e várias perguntas ficaram lá. E uma delas é, o que aconteceu com o agente da Cip Zero? É muito importante ressaltar que as maiores dúvidas lançadas foram, o que é ser Joy Boy? E o que significa os tambores da libertação? Mencionados ambos por Zunisha, em uma conversa com o Monosuke, logo após o golfe receber um golpe final. E o título do capítulo é, Vamos Morrer Juntos? E já começa com aquela parte em que Kaido tinha acabado de acertar Luffy com o seu canabo, e Luffy caído no chão, quase que inconsciente. Nesse momento, Kaido fica totalmente desolado, mas mesmo assim ele está cheio de ira. Ele para diante do agente da Cip Zero e fala, você sabe o que vai acontecer agora, não é? É uma fala bem importante, foi quando Kaido pergunta a ele se ele sabia qual era a sua frequência de interromper a sua luta, que ele estava se divertindo. O agente da Cip Zero, nada fala, apenas abaixa o seu chapéu e a cabeça, em forma de despedida. E nesse momento, após ele abaixar sua cabeça, já sabendo que não teria nenhuma chance contra Kaido, o que inclusive foi mencionado por ele mesmo, em uma conversa com o governo mundial, quando ele deram a ordem de atrapalhar e matar Luffy. Kaido simplesmente levando seu canabo com as duas mãos, e tem uma cena que foca só no canabo, que é para ficar bem claro que aquele golpe está indo com força total. Está incluído tanto em Haki do Armamento, quanto podemos ver os efeitos do Haki do Rei. E o golpe é tão poderoso, que tem uma cena só do impaido, desse golpe no chão, desmoronando o teto do castelo. E Kaido logo em seguida, ele desce para encontrar os rebeldes remanescentes que estão na guerra. Então, muitas teorias foram criadas a partir daí. O que realmente aconteceu com o agente da Cip Zero? Ele escapou no último momento? Ele realmente levou essa pancada de Kaido com força total e está quase morto? Ficou gravemente ferido? Ou ele morreu realmente? Quando saiu os primeiros spoilers do capítulo 1 e 43, quem vai dos spoilers falou o seguinte. Não é confirmado se o agente da Cip Zero está morto ou não. Mas ele levou um atropelo de Kaido. Ele foi estompado, por assim dizer. Quando Kaido desce para onde está os outros membros da aliança pirata, os samurais, ele simplesmente já informa que Luffy do Chapéu de Palha está morto. E quer para Mononosuke, o líder dos samurais, se render. Que se ele fizer isso, o massacre vai acabar e os samurais poderão sobreviver. E ele também fala o seguinte. Ele não é tão bom quanto Orochi. Orochi era fraco. O Nigashima irá parar na capital das flores, assim como o planejado. E que o ano para ele era só uma grande fábrica de armas. Todos os homens, mulheres, idosos e crianças serão escravos. E se não aguentarem mais trabalhar, simplesmente irão morrer. Esse é o preço por perder a guerra. Eles perderam os direitos humanos e a liberdade. E é nesse momento que vem uma cena que para mim me deixou um pouco incomodado. Afinal, Mononosuke havia mostrado que ele era um Kozuki. Mostrado que ele era determinado quem enfrente. E simplesmente após aquela dilúvio, ele resolve se render. Algo que os outros Kozukis não fizeram. Inclusive, os antigos Damiô que se renderam a Kaido levaram esse arrependimento consigo para sua cova. Como o ano está cheio de mitagens, não podemos deixar de falar que no momento que Kaido diz que Luffy está morto. E ele vai governar agora, continuar governando o país de um ano. Nami diz que ele é uma cobra suja e que ele está mentindo. Mas a mitagem é de quem? De Marco. Afinal de contas, Kaido tenta usar o seu Boro Brave em Nami. E Marco consegue defender. Mais uma vez, mostrando que ele é muito forte. Afinal de contas, ele já tancou Big Moon. Tancou King e Queen. E agora consegue parar um golpe extremamente forte de Kaido. Chopper está desolado. Ele está chorando, achando até que Luffy morreu. Mas Nami, ela não acredita nisso. Afinal de contas, ela tem plena confiança que Luffy está vivo. O interessante mesmo é a frase de Kaido. E temos que trazer isso. Afinal de contas, Kaido, ele mostra que ele realmente quer escravizar aquele povo. E temos que lembrar que Nika e Joy Boy são libertadores. Então, foca bastante agora nessa frase aí de Kaido. E foca bastante em Luffy aparecendo como Nika ou Joy Boy. Isso aí ficou muito interessante. Porque Luffy será o novo libertador de escravos. Aquele que vai libertar o povo de Wano das garras tiranas de Kaido. Existe uma situação que talvez você não tenha percebido. É que no capítulo anterior, mostrando o Festival das Flores, na capital das Flores, as pessoas enchem o embarque dos voadores e enviam para o céu, colocando ali seus desejos. E eu tenho certeza que ali a grande maioria tem um desejo de liberdade. E é claro, Luffy quer ser o homem mais livre de todos. E essa liberdade não é só para ele. Ele também leva a liberdade para as pessoas. Assim como ele fez na Ilha dos Titões. Ele vem fazendo Wano. Ele fez em Alabasta. E também fez em Dress Rossa, ao enfrentar o Flamengo. Ele libertou esse país. Por onde não se passa que tem pessoas sendo... Aprisionadas. Sendo escravizadas. Ele dá um jeito de libertar e derrotar o vilão que ali se encontra. E por que eu estou falando isso? Quando você para para juntar a questão da liberdade, que tanto Nika contra o Joy Boy, traziam na sua vontade, e o desejo do povo de Wano de ser livre, tudo isso se acumulando, faz muito sentido, nesse momento, o Nisha falar que ele está ouvindo os tambores da libertação. Porque é um cidadão de que o Joy Boy voltou, e ele menciona isso para o Momosuke, quando o Este queria se render. E nessa cena, nós vemos no mesmo trecho que fala, ele voltou, se referindo ao Joy Boy. Nós vemos Luffy sorrindo, com a frase do narrador dizendo, o homem que sorriu em silêncio. E vemos que existe algo acontecendo com ele e seu chapéu, que vem se derretendo, talvez se moldando. Podendo, inclusive, ser o despertar de uma kumanomi. Ou talvez, o verdadeiro poder de uma vontade herdada. Quer dizer que a pessoa que é na vontade, ela realmente vive por aquilo. Não é que ela esteja buscando a vontade herdada. Aquilo simplesmente está imbuindo na personalidade dela. E é muito importante destacar esse ponto, porque Kaido acredita que Luffy morreu, e tinha dito que ele não era Joy Boy. E Kaido é uma pessoa que ele tem muito conhecimento do que é Joy Boy. E talvez, neste momento, que Luffy está em uma queda total, como aconteceu a outra vez, que o seu desespero fez a sua voz ir para todas as pessoas, Luffy levou a sua fruta ao limite, ao ficar mais tempo do que ele normalmente conseguiria no Guia 4, e talvez ia despertando. E pode vir aí o Guia 5, ou talvez uma nova forma. O legal disso, é que nem Kid e nem Lau estão sabendo o que está acontecendo com Luffy. Então, eles se preparam para enfrentar Kaido. É, né? Meio complicado. Afinal de contas, os dois tinham dito que eles já tinham dado o último golpe, que eles não teriam força para mais nada, e ainda assim continuam querendo se preparar para enfrentar Kaido. Só me veio uma frase em mente. Era um olhando para o outro e falando, é, perdemos. Porque está complicado enfrentar Kaido. Mas, Luffy vai vir aí. E é isso que estamos esperando há muito tempo. Esse despertar, ou o Guia 5, vindo aí. Estou extremamente hypado para o próximo capítulo. É uma pena que semana que vem não haverá. E isso vai me deixar muito triste. Mas, galera, se vocês têm alguma teoria aí, qualquer coisa que vocês queiram ter, colocar no vídeo, por mais complexa que seja a sua teoria, pode colocar aí. A gente vai ler, a gente vai resenhar. É uma coisa que a gente gosta de debater. Então, larga aí nos comentários para a gente conferir. Uma coisa que também deve ser mencionado são as pessoas falando que não estão mais ouvindo a voz de Luffy. E Kaido fala que o Luffy morreu. Porque eu acho isso importante de se trazer. O pessoal não está com o Luffy. E se eles estavam ouvindo o Luffy, eles estavam ouvindo através da voz de todas as coisas. E uma pessoa morta não pode falar. Eles perderam a conexão com o Luffy nesse momento. Ninguém mais consegue ouvir Luffy. Apenas Zunisha está ouvindo algo que aparenta ser Luffy. que são os tambores de Joy Boy. Joy Boy voltou e não existe ninguém que saiba tão bem o que é Joy Boy como o Zunisha. Afinal, Zunisha, ele era o parceiro de Joy Boy. E eu acredito que nos próximos capítulos vai revelar um pouco mais o que era Joy Boy e começaremos a ter uma noção do seu significado. E galera, para vocês que querem saber um pouco mais sobre Joy Boy, vejam esse vídeo que está aqui em cima que fala sobre a história de Joy Boy, Nika, e Luffy, e quais são suas conexões com tudo que temos até agora. Uma coisa que me deixou bastante curioso é que como é que Zunisha está escutando tambores? Como assim? Seria o coração de Luffy acelerado igual o de King lá em One Punch Man? Eu acho que seria muito interessante e conforme os capítulos forem aparecendo vamos teorizar cada vez mais afinal de contas o arco de um ano ainda tem muita coisa para mostrar. Quando Momonosuke ele resolve se render Yamato fica irritado com ele e diz para ele não se atrever a declarar rendição. Momonosuke ele quer se render para que Kaido não mate mais os samurais nem o povo de um ano. Porém como dito por Yamato viver como escravo não é viver e que aquele povo prefere morrer lutando do que continuar sendo escravo. Que tudo que o ano suportou até agora nos últimos 20 anos foi só para aquele momento. Eles sobreviveram esperando o retorno e o novo amanhecer. E Momonosuke se render é uma ofensa aos ancestrais aos antigos da M.O. os que lutaram e ao arrependimento daqueles que morreram sem lutar. O povo de um ano ele viveu por uma profecia de que em 20 anos que é o momento iria vir um libertador Dream Boy e iria libertá-los de toda a opressão que é o ralaporo Orochi e por Kaido. E então Yamato fala o seguinte que inclusive é o título do capítulo ele diz não devemos se render se for para ser escravo é melhor lutar nós vamos morrer juntos. Yamato realmente é digna de ser chamada de Oden afinal de contas ela parece mais ter a personalidade de Oden do que o próprio Momonosuke e isso me incomoda muito porque eu queria ver Momonosuke mais parecido um pouco com seu pai e parece que quem herdou essa atitude foi Ryori afinal de contas ela está lá para tentar matar Orochi e eu esperava que Momonosuke depois que tivesse virado adulto passasse a ter um pouco mais de atitude isso vem me decepcionando mas eu acho que ainda assim é uma boa construção para a história afinal de contas em algum momento Oda vai usar isso talvez quem sabe até para fazer com que Yamato não viaje pelo mundo com o Luffy e sim fiquem o ano para ajudar Momonosuke ainda a amadurecer e galera se você gostou desse vídeo deixa o like fica aqui de paraquedas se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ah também tem aqui mais um vídeo para vocês que fala sobre Imu e Joy Boy a história do século perdido e a guerra do reino antigo então vai lá dá esse confere porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito é isso aí galera infelizmente isso é tudo ficamos por aqui um abraço e fica com Deus